Pronto, professor. Tá gravando. Valeu. Bom, senhores, então vamos continuar nossa brincadeira aqui. Agora, tudo no modo MacGyver. Tamo gravando as telas. Ó, ontem, foi ontem, né? Cara, ontem a gente falou sobre o Teorema do Virial, beleza? Quem não assistiu depois pega lá, que relaciona a uma quantidade média que tá associada à energia cinética do sistema e a outra quantidade média que tá associada à energia potencial de alguma maneira. E isso é chamado Teorema do Virial, cara. Isso pode ser aplicado em qualquer sistema mecânico, beleza? Seguindo aí o livro do Nivaldo, cara, a gente vai agora tentar montar uma formulação amiltoniana relativística. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de mecânica clássica, vocês viram que a gente pode ter uma formulação lagrangiana da relatividade. Então, se a gente tá mexendo com a amiltoniana agora, eu posso também ter uma formulação amiltoniana da relatividade, beleza? Como a amiltoniana, ela é uma função que ela vem também da lagrangiana, ou seja, você tem lá a lagrangiana e da lagrangiana quando você tira a amiltoniana, geralmente o contrário, galera, pode ser que não aconteça, tá? Você ter a amiltoniana, às vezes, não necessariamente você sabe qual a lagrangiana que gerou aquilo. Mas quando você tem a lagrangiana, geralmente você consegue construir a sua amiltoniana. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar construir primeiro uma amiltoniana. Vixi, até o Armando tá entrando. Aí sim. Amiltoniana. Relativística. Relativística. Vamos começar com uma não-covariante. Não-covariante. Ou seja, não tá escrito em termos dos quadrivetores. Beleza? E depois a gente tenta construir uma covariante. Bom, vamos do início, galera. Para uma partícula livre. Para uma partícula livre. Ou seja, sem ação de um potencial, né? Vamos botar um potencial? Melhor. Para uma partícula... Deixa eu ver se eu faço lá na frente, porque senão... Beleza. Vamos botar para uma partícula submetida... Vamos botar um potencial aqui. Submetido... A um potencial... A um potencial V de R, ou seja, Um potencial que só depende das posições... Legal? A gente já fez a Lagrangiana dele, né? A Lagrangiana... Relativística. É dada pelo seguinte, galerinha. Vamos lá. Vocês lembram que a gente já fez isso, né? Essa Lagrangiana, que a gente chama de L, Era menos a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado sobre o fator de Lorentz, Menos esse potencial. Não era isso? Essa é a Lagrangiana não covariante de um sistema relativístico. E essa equação aí da Lagrangiana, ela te leva as equações de movimento para partículas relativísticas, Que, no limite não relativístico, volta a ser as equações que vocês estão acostumados. Porque... Quando a gente define assim, a gente pode, por exemplo, pegar o momento canônico, né? Quem é o momento canônico associado a essa, por exemplo, a essa posição R aí, digamos assim? A gente pode escrever a derivada DL. E aí eu posso botar o R ponto, né? DL, DR ponto, mas o DL, DR ponto é o DL, DV. Se a gente deriva aquilo ali em relação à velocidade, A gente já fez isso, tá? Em algum momento lá atrás, Mas eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Rapidinho aqui, pra gente relembrar como é que funciona. Bom, a derivada da Lagrangiana em relação à velocidade Só pega no termo que tem mc² sobre γ. Mais precisamente, só pega no termo que tem o γ. Pode crer? Porque é o γ que tem a velocidade. Então, se a gente deriva aquilo ali em relação à velocidade, mc² sai fora. E aí eu tenho uma derivada ddV Do fator 1 sobre γ. Só que o fator 1 sobre γ é 1 menos v² Sobre c² elevado a meio, não é isso? Elevado a meio. Bom, isso aqui, galera, vai dar o seguinte. Cai o meio, então fica menos mc². A gente já fez isso uma vez. Meio. Vezes. Quando a gente cair o meio, eu vou ter esse fator aí elevado a menos meio. Só que o fator elevado a menos meio já é o próprio γ. Então, pra gente economizar espaço, já vou botar o γ aqui. Ok? E eu tenho que derivar a parte de dentro. Quando eu derivar a parte de dentro, vai ficar menos, em relação ao v, né? Duas vezes a velocidade sobre c², né? Aí c² por c² vai embora, 2 com 2 vai embora, menos com menos vai embora. E aí a gente chega à conclusão de que o dL, dV corresponde à γmv. Não é isso? E esse γmv, ele é o nosso p. Quem é o p? É o momento relativístico, né? Por conta desse γ aí na frente. Então, nesse caso, galera, nesse caso, é importante a gente sempre destacar Nesse caso, o momento canônico, ele coincide com o momento relativístico. Isso não é verdade pra sempre. Por exemplo, no caso eletromagnético, vou fazer jazinho, não é. Então, deixa eu escrever essas palavras doces aqui, ó. Ou seja... Ou seja, o momento canônico... Quem é o momento canônico? É o dL, dV. Beleza? O momento canônico coincide... Coincide... Com... O momento... Linear... Relativístico. Fala, Thales Ué, pode falar, Pedro? Segura em um almoço Pessoal, não sei nem perguntar Ah, eu tava falando E o negócio Pode falar, Pedro Tá me ouvindo? Cara Não, pode falar, Thales Eu não sei nem o que perguntar, não Pedro Pedro, tu vai ficar perdidão aí, cara Porque tu tá Você tá pegando uma aula Do fim de um curso De mecânica clássica 2, cara E você não fez nem mecânica clássica 1 Então tu vai sofrer um bocadinho Vai ser mais uma diversão aqui Pra você só olhar pra isso e falar assim Jesus, que diacho é isso Mas um dia você vai entender Essa parte é covariante, professor O senhor falou que ela não é covariante Então ela não é automaticamente Ela é contravariante Não, não, não Quando a gente fala covariante É porque surgem os termos Covariante e contravariante Por exemplo, surge o termo P, mi, p, mi Assim Aí quando aparece isso aqui Isso aqui é um quadrivetor Contra isso Isso Então isso aqui Isso aqui é uma anotação Que a gente chama de covariante Ah, tá Então vai estar na anotação normal Usual Que a gente usou lá No início do curso Em outras palavras Em outras palavras É assim Quando você usa a anotação Não covariante Você tá colocando Como se as coordenadas espaciais Fossem, digamos Mais importantes Que as coordenadas temporais Então o tempo Ele vira apenas um parâmetro Das suas funções Então você tem aqui Uma função do vetor R E o vetor R Depende do tempo Então o tempo É apenas um parâmetro Dentro das funções Quando você mexe Com a coordenada Com a conotação Covariante Aí você tem Por exemplo Vamos pegar aqui Um Vou pegar o próprio X, tá O X, mi Aí ele vai ter O X, zero Que é o CT Aí vai ter o X, um que é o X O X, dois que é o Y E o X, três que é o Z Ou seja, quando você E quando você faz isso Você trata o tempo Em pé de igualdade Com o X, Y, Z Então você não distingue mais O que é tempo Do que é coordenada Porque o tempo Vira uma coordenada Igual você falou Beleza Essa é a grande É a grande diferença Das duas notas Sim Beleza Eu já estava na dúvida Porque o contravariante É ao contrário Do covariante É só porque É porque Quando a gente fala Anotação covariante Derivada covariante É só para a gente dizer Que está carregando A informação do tempo Como coordenada Mas o nome mesmo É porque O contravariante É o índice em cima E o contravariante É o índice em baixo É só isso Beleza Não, de boa De boa? Aham, estava com isso em mente Só para fixar mesmo Show Show de bola Sempre que você tiver Você abre e você manda ver Valeu Beleza Então, beleza Então, nesse caso aí, galera O momento canônico É o momento linear relativístico Como é que a gente calcula A Hamiltoniana? Então, vamos lá A Hamiltoniana A gente também já sabe Como ela é, né? A gente já definiu ela Lá atrás Em algum momento Essa Hamiltoniana será Vou botar aqui de vermelhinho H é igual Vocês lembram que é uma soma Né? Das velocidades generalizadas QI ponto P ponto Menos L Isso é uma soma Bom, se a gente for abrir X ponto PX Y ponto PY Z ponto PZ Isso na verdade vai dar o produto Isso vai dar o produto Do vetor R O R ponto Digamos assim E o R ponto Quem é? É o próprio V ponto Velocidade Velocidade vetorial Beleza? Vezes o P Vezes o P É o vetor P Vou botar assim Vezes o vetor P Menos a Lagrangiana Certo, galera? Escalar, né? Por isso que vai dar um produto Por isso que vai dar VX PX Mais PY VY Mais VZ PZ É isso que vai dar Só que a gente acabou de descobrir Que o P Ele é Esse cara aqui de trás Gama NV Então se a gente colocar V Escalar Com gama NV Menos o L Já vou colocar o L aqui Menos MC2 Sobre gama Menos um V Vou botar em V Quem já sabe que é um V Só de R, né? O que vai acontecer? Vou colocar alguns termos em evidência Eu já fiz essa conta também uma vez Então fica assim Gama N Em evidência V com V, galera Da V quadrado V com V da V quadrado Mais Aí vai ficar um C quadrado Certo? Só que esse C quadrado Tá com gama lá embaixo Como eu tirei um gama fora Aqui vai ter que aparecer Um gama ao quadrado Né? Então ficaria assim C Sobre gama Só que esse gama ao quadrado Lá embaixo É assim 1 Sobre V2 Sobre C2 Isso porque tá ao quadrado Beleza? Deixa eu agora Colocar isso Deixa eu fechar aqui Que só esses caras estão Multiplicando o gama N E aí Mais o V Que sobrou Né? Com menos com menos Ali vai dar mais Bom, vocês vão ver Que na hora que multiplicar C quadrado com 1 Dá C quadrado C quadrado com menos V quadrado Sobre C quadrado Vai cancelar o C quadrado E vai sobrar só Isso Né? E aí o H Vai ser Gama Em C2 Mais o V Olha que bonito isso, né galera? É Quem é? Deixa eu até botar isso aqui De vermelhinho, cara Isso aqui é importante Então, a Hamiltoniana É igual a Gama MC2 Mais o V de R Por que que isso é importante, cara? Porque Vocês estão vendo que isso aí É a energia total do sistema, né? Porque eu tenho A energia da partícula Que é Gama MC quadrado Mais A energia Esse cara aqui Representa A energia Só que você se pergunta Mas E aí o pessoal Tá travando aí Deu um pico aí Tá travando? É, deu uma cortada aí Deixa eu ver Acho que voltou Professor Melhorou? Sim Agora tá melhor Tá Então Nossa, hoje tá oscilando Bastante essa rede, hein? Bom, então Qual é a parada aqui? Vocês já viram Que o H Que é a Hamiltoniana Pra que a gente tenha A formulação Hamiltoniana O H Seja uma função Que é o H Esse momento aqui É o nosso momento Canônico Vixi, olha o tanto Tá oscilando Nessa internet, cara É, deu uma travada aí Como é que é? Tá travando aí? Deu uma travada Parece que agora voltou Tá dando É, ele tá Tá só rapidão Foi rapidão ali Tipo, só Chiado aí Depois Vai aparecer lá Tá melhorando Tá melhorando Tá melhorando Sim Menos num patamar Menos num patamar Tá 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 Você quer notar É, tá Tá melhorando Ó Beleza Então voltou Pra um patamar Legal aqui Então olha só Galera De novo O H É a Hamiltoniana E ela, cara Precisa ser escrita Em função do P Certo? Pra que a gente construa Aquele formalismo Que vocês viram Eu preciso do P Mas cadê o P? Aí Na equação vermelhinha Não tem Então a gente precisa Inserir um P aí dentro De alguma maneira Porque senão Não tem uma Hamiltoniana, né? Mas pra inserir o P O que a gente faz? A gente pode Lembrar como que a energia Se relaciona com o P Então vamos lembrar Da equação lá atrás Ó Essa Essa aqui é a parte livre Tá? Da equação Então ó A parte livre A parte livre da equação Se relaciona Se relaciona Se relaciona Com o momento Vamos lá pra frente Então vocês vão lembrar Galera Que em algum momento A gente escreveu assim Ó A energia Da parte livre Ou seja A energia da partícula livre Ela era igual A uma raiz quadrada Do momento ao quadrado C quadrado Mais M2 C4 Lembram disso? Essa é a equação Da energia Relativística Que é É esta energia Bem aqui Ó Essa energia Bem aí Então no lugar dela Eu posso escrever Posso escrever assim Ó Portanto Portanto Minha Hamiltoniana Que agora sim Cara Tá do jeito que a gente quer Depende das posições E dos momentos Né? Então ela vai ser dada Por P2 C2 Mais M2 C4 Mais O V de R Pode cair? Tranquilo? Tranquilo aí A gente montou então Uma Hamiltoniana Relativística Que continua tendo Informação de que? De energia E aí você pode usar Aqui as equações De Hamilton Cara Deliberadamente Sem problema nenhum Sem problema nenhum Vamos Como é que funcionaria Por exemplo Uma partícula Arregada Dentro de um Campo Dentro de um campo Eletromagnético Né? Então imagina aqui Ó Uma Partícula Partícula Só como exemplo Pra gente ter a diferença Lá do momento canônico Uma partícula Carregada Em um campo Eletromagnético Tem o campo Tem lagrangiana Já montamos Já montamos isso Também Né? Vou botar de azulzinho aqui Ó A lagrangiana Desse tipo de partícula Vai ser Rapaz Rapaz Tá entrando Tá entrando O povo O povo Tá invadindo E aí E aí E aí Renatinha Vem se assustar Também? Então tá O trem vai ficar emocionante Então ó A lagrangiana da partícula Um campo Menos Tá? Pra diferenciar Do momento O momento canônico P Ele é o DL DV É a derivada da lagrangiana Em relação à velocidade Quando eu derivar Esse primeiro pedaço Aqui a gente já fez É a conta que tava lá atrás Que é Gama MV É isso? Aí quando eu derivar A outra parte Galera Aqui não aparece Velocidade Então tá fora Vai dar zero Então vai aparecer O outro termo lá Que é A derivada Do Do L Em relação ao V Vai sumir com esse V de cal Tá vendo? Em menos com menos Vai dar mais Isso vai dar mais É Q A Mais Q A O vetor De RT Beleza? Bom Então vemos então Que esse carinha aqui Esse carinha aqui Ele corresponde Ao momento linear É o Pzinho Certo? Então agora Os dois não são mais Os mesmos O momento Canônico Não coincide Com o momento linear Tá bom? Então isso aqui É uma forma De vocês sempre Guardarem isso Em alguns momentos O momento canônico É o linear Em alguns momentos Não Tá bom? Porque quando você tiver Uma lei de conservação Pode ser que Quem esteja sendo Conservado Não é o momento linear E sim E sim O momento canônico Que está sendo Conservado Beleza? Que é o que? É o acoplamento Do campo elétrico Com a partícula Esse acoplamento Faz deles Uma coisa só Tudo bem? Então o momento linear Do sistema Não é mais o momento linear Apenas da partícula Mas vai ser o momento linear Da partícula Com o acoplamento Da partícula Campo elétrico Magnético Tá bom, galera? Doido, né, Caio? Isso é louco Então, agora O momento canônico O momento canônico É diferente Diferente Do momento linear Relativismo Do momento Certinho? Mas e a Miltoniana? Quem será a Miltoniana? Vamos atrás dela? A Miltoniana? A Miltoniana? A Miltoniana? mais é do que o produto da velocidade, vezes o P nesse contexto aqui. Estamos carregando as coisas em três dimensões. Menos L. Menos L. Então agora, galera, olha que doideira. Na hora que a gente trocar esse P aqui, lembrando, ele é o momento canônico. Vou botar assim, ó. Esse P aqui é o momento canônico. Então vai ficar V escalar o momento canônico. O momento canônico, ele é agora, toda essa soma aí, ó. Gama MV. Beleza? Vou botar assim, gama MV mais Q vezes A. Belezinha? Esse aí, ó, é a parte do V vezes P. Menos L. Então quem é o menos L? Vai ficar menos... Já vamos fazer aqui, ó. O L é esse azulzinho aqui na tela. Estão vendo, galera? Aí menos com menos vai dar mais. Então já vou botar aqui, ó. Mais MC quadrado sobre gama. Pode crer. Aí de novo, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais Q vezes o FI. Legal, vou tirar essas dependências aí. E aí menos com menos dá mais. Mas com menos vai aparecer agora o menos Q vezes V vezes escalar com A. É isso que vai aparecer aqui. Bom, vamos fazer algumas algumas mudanças aqui nessa historinha. Vocês estão vendo que quando eu passar esse V aqui, ó, multiplicando pra cá vai ficar V Q A. Só que aparece um igualzinho com um sinalzinho de menos. Então esses dois termos vão morrer. Estão vendo? O gama MV Esse cara aqui, ó. O gama MV Quando você multiplicar com esse V do lado de fora vai aparecer um V ao quadrado. Quando você juntar com esse termo aqui a gente acabou de fazer essa conta. Isso dá gama MC quadrado. Tá bom? Então no fim das contas a gente vai ficar com o seguinte. O H A energia total do sistema, né, agora vai ser dado por gama MC quadrado mais QF. Então olha que legal. A nossa energia ficou sendo dada pela parte livre que é a energia a energia total, livre relativística. Lembrem que aqui dentro dessa energia livre está associado a energia de repouso mais a energia cinética, tá? O que não é feito na... na... não é feito na mecânica newtoniana. Essa aqui vai ser a minha energia livre mais o acoplamento com o campo eletromagnético. Então o acoplamento se dá via energia potencial eletromagnética que está aqui, ó. Dado por esse produto Q vezes F. Certinho, galera? Então se você agora substituir olha só que doideira isso aqui de novo é energia livre. Escrevendo isso em termos do momento você recupera esta equação da energia livre e coloca ali dentro, né? Só que lembrem esse Pzinho aqui é o momento linear, cara relativístico. Só que agora o momento linear relativístico é diferente Né? Vamos escrever assim, ó. Portanto Vou botar aqui Portanto Nosso H ele vai ser dado por P2 C2 mais M2 C4 mais o QF, né? Mais o QF O grande lance é que agora eu vou ter que trocar esse P Quem é esse Pzinho aqui? Esse Pzinho, galera se você isolar ele aqui nessa equação Vocês concordam comigo? Que o Pzinho vai ser igual ao Pzão menos Q vezes o A Estão vendo aí? Se você isolar o Pzinho ele vai dar isso Então eu vou ter que trocar aqui dentro o Pzinho Desculpa o Pzão menos Q vezes o potencial vetor Tá bom? E aí a minha Newtoniana ela passa a ser dada pelo seguinte a seguinte equação Essa, galera é a Newtoniana relativística de uma partícula dentro de um campo eletromagnético Beleza? E aqui eu tenho que colocar o Pzão também, né? É por isso que alguns livros quando vocês forem estudar essas coisas eles tratam esse momento canônico não como P mas como Pi Tá bom? Só porque às vezes diferencia, né? O momento do momento canônico do outro momento Então a galera tem livro que troca esse Pzão pelo Pi Eu tô escrevendo o Pzão aqui por conta do livro que tá usando essa anotação, tá? Então aqui vai entrar uma raizona de quem? Do Pzinho quadrado Quem é o Pzinho quadrado? É o Pzão menos o QA Tudo isso aqui fica o quadrado Deixa eu diminuir esses parênteses aqui Vezes o C quadrado mais M2 C4 Mais que F Pronto Tá montada então a lagrangiana a newtoniana em termos dos momentos os momentos que momento? Momento canônico Então é possível montar essa 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 formulação a newtoniana relativística? É só que vocês estão vendo que essa aqui ela é a forma não covariante é a forma não covariante Usa as equações de Hamilton aí que vocês conhecem e aí você consegue descobrir as equações de movimento do sistema Beleza? Agora vamos pra parte mais emocionante Até aí alguma dúvida galera? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Suave Suave, né? Fiz nada demais, né? Tudo assim eu acho que os meninos aí, a Renata o Pedro e o Armando quando eu falo não fiz nada demais os bichos devem dar um pulo da cadeira Deixa eu ver qual foi a letra que eu acoltei aqui Então vamos passar vamos tentar escrever agora uma uma formulação covariante Você já sabe o que é Essa covariante como vocês vão ver galera vai dar um probleminha Tá E vai ficar claro que probleminha é esse já Vamos começar agora sim Vamos começar com a partícula livre Para uma partícula livre cara vocês viram que a lagrangiana covariante ela pode ser escrita como sendo um meio de n vezes o produto do quadrivetor velocidade ou da quadrivelocidade da forma contra com a forma cor Legal? Para vocês que chegaram aí agora meninos essa notação aí é uma notação de um vetor com quatro dimensões tá são quatro coordenadas coordenada zero coordenada um coordenada dois coordenada três são quatro coordenadas lá quando você escreve um vetor P por exemplo vocês estão acostumados é um PX PY e PZ né ou seja é um P1 P1 P2 e P3 aqui não aqui quando a gente escreve assim isso aqui vai ser quatro coordenadas P0 P1 P2 P3 beleza? só para vocês saberem o que está acontecendo então é um vetor de quatro dimensões quatro dimensões onde uma delas está associada ao tempo então beleza quem é o momento canônico desse negócio? com momento canônico a gente chama esse momento canônico de P e vou colocar assim P ele é definido como DL e e aí esse D galera é o é o x ponto é o que ponto aqui vai ser a nossa velocidade DL D1 eu não vou fazer essa conta de novo a gente já fez isso na aula de Lagrangiana relativística covariante isso dá quando você derivar aquele bicho ali em relação à aquele L ali em cima isso dá um momento o quadrimomento tá bom? então nesse caso o momento canônico coincide com o quadrimomento 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 beleza? quem é o quadrimomento? só pra relembrar é o P e I que vai ser o M vezes a quadrivelocidade I então o P coincide com o P e que vai ser a Hamiltoniana? a Hamiltoniana agora covariante a Hamiltoniana covariante é cuidado vou botar de vermelhinho aqui H é igual lembra que isso aqui era uma soma galera dos P com os Q ponto P P que ponto P que ponto pois é o P é o momento canônico então P o Q ponto representa pra gente agora o X mi ponto que é a derivada do X em relação ao tempo próprio então isso aqui é a velocidade generalizada só que como a gente está escrevendo um produto covariante tem que ser outro contra então a gente coloca assim menos L bom essa aí é a nossa é a nossa Hamiltoniana se a gente substituir no lugar do do 1 por exemplo por exemplo aqui quem é o mi o mi vai ser como eles são iguais é o P mi sobre m o pezinho e o pesão aqui são são os mesmos se a gente fizer essa substituição fica assim H é igual ao P mi índice em cima aí o mi vai ser como o índice está embaixo vai ser o P mi índice embaixo sobre m menos a Lagrangiana quem é a Lagrangiana? Lagrangiana está lá cadê a Lagrangiana? menos um meio um meio de m aí mesma coisa no lugar do 1 eu coloco P sobre m e aqui no lugar do 1 eu coloco P sobre m bom galera vocês estão vendo que vai dar aqui quase a mesma coisa só que 1 vai ser o o dobro do outro então o H aqui pra gente da partícula livre vai poder ser escrito como sendo um meio de P mi vocês estão vendo que isso tem uma certa analogia com a mecânica clássica né cara porque lá na mecânica clássica a energia total do sistema poderia ser escrito como um momento linear ao quadrado sobre 2m poderia não poderia poderia não tem problema nenhum e isso aqui é energia né que é só energia cinética porque é a energia da partícula livre sem problema nenhum o problema de verdade aqui é que na anotação covariante a interpretação ela é um pouco diferente porque na 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 formulação covariante na na mecânica relativística a energia não é mais um escalar a energia é apenas uma componente de um quadrimomento de um quadrivetor certo e esse cara aqui bicho se vocês lembram bem isso aqui tá dando um escalar né o que que é um escalar galera é o número que não muda quando você muda de referencial isso é um escalar só que vocês viram que a energia relativística ela depende do referencial que você tá mudando você tá tá medindo então esse H aqui é o grande problema do nosso da nossa formulação newtoniana esse H não é ou não pode ser interpretado como a energia do sistema por quê porque a gente sabe que a energia do sistema ela muda quando você troca de referencial e aqui o H da forma como ele tá escrito azulzinho ele é um escalar e ele é o mesmo pra todos os referenciais né e a gente ainda inclusive sabe o valor dele que olha só então vamos escrever umas palavrinhas aqui ó note que H H é um escalar certo se ele é um escalar logo não pode não pode ser igual a energia da partícula né porque bicho vamos lá se você mede a energia da partícula num referencial você tem um valor se você mede a energia da partícula em outro referencial onde ela vai estar com outra velocidade essa energia vai ter outro valor não é isso? ela vai ter outro valor então é esse H que tá aí não pode ser energia não pode porque a energia muda quando muda de referencial e esse H ele é um escalar né e a gente pode calcular isso porque vocês viram em alguma aula ali atrás que ó como o produto né a contração do Pmi com Pmi isso da era M2 C2 né temos o seguinte e o M é constante pra todos os referenciais a velocidade da luz também é constante pra todos os referenciais então H é igual a 1 meio 1 sobre 2M de M2 C2 ou seja galera o H é um valor constante de M C2 sobre 2C então tá aí um problema da nossa formulação né não que isso seja um problema mas você não consegue mais identificar como energia não consegue bom vamos fazer a conta pro campo eletromagnético também vai dar um uma pantera aqui Natalia tudo bem algum problema pode seguir professor mas então pra que ela serve essa metrana se ela não é ela não pode ser é porque de qualquer maneira Otales mesmo ela não tendo uma interpretação da energia a gente consegue recuperar as equações de movimento usando as equações de Hamilton certo é possível fazer isso mesmo ela não sendo a energia do sistema então o que a gente tá tentando fazer aqui o que a gente tá tentando fazer aqui é uma tentativa de construir uma formulação Hamiltoniana relativística ou variante ou variante e aí já surgiu já surgiu um pequeno problema que é pô aqui ela não é mais a energia né mas será que ela recupera as equações de movimento é isso que a gente vai fazer jazinho agora é engraçado que ela dá a energia máxima né porque tem um é igual a energia cinética né só que é um C aonde? aqui? é porque a energia cinética é mv² dividido por 2 ah entendi só que na verdade esse valor aqui se você for ver bem tá dando igual a energia de repouso sobre 2 ou seja tá dando metade da energia de repouso mas também poderia ser interpretada a máxima energia que ele poderia atingir né a máxima energia cinética né se pudesse atingir a energia a velocidade da luz né isso se pudesse no caso né se pudesse no caso porque não pode mas sim concordo a sua a sua visão das coisas aí você pode pensar assim legal né é só que dá fora essa notação é é a notação é bem carregada por isso que tem que ir se acostumando vamos embora meter um campo eletromagnético aí velho vamos vamos ver o que vai acontecer vamos ver se a gente abre um portal dimensional aqui ó em um campo eletromagnético a gente vai ter a lagrangiana essa lagrangiana a gente já construiu tá tô só repetindo ela ela é construiu assim né eu já falei pra vocês como é que ela é M2 um mi um mi mas que um mi não aqui é uma mi né é isso bom então nós temos aí a parte da partícula livre mais a parte de interação com o campo eletromagnético beleza então quem vai ser o nosso momento canônico né o pesão lá vai ser o DL DU mi isto é o nosso pesão certo e aí quando você é a gente já fez essa conta na hora que a gente deriva lá o L em relação a velocidade a quadri velocidade isso vai dar M vezes U mi já fez essa conta e quando a gente deriva a segunda parte isso vai dar simplesmente Q então é muito parecido lá com o termo não o termo não covariante né bom vocês estão vendo então que o que aconteceu é o seguinte eu tenho o pesão mi sendo dado pelo pesinho mi que é o momento quadrimomento mais o acoplamento com o campo eletromagnético o acoplamento do campo eletromagnético e a Miltoniana vamos lá e a a a a a a fica dada por H igual que era Newtoniana galera era o pesão mi né vezes o mi pesão mi vezes o mi menos a lagrangiana e a lagrangiana tá ali em cima de vermelhinho então vai ficar menos m sobre 2 m sobre 2 menos que a mi e então vamos trocar agora esse p canônico então no lugar do p canônico eu vou colocar assim ó pzinho mi beleza só que o pzinho mi ele é um m vezes u então fica assim ó m u mais q a mi né vezes u aqui é o u embaixo i menos m sobre 2 i i menos q a i i cara então vamos lá vocês estão vendo que vai dar algo que vocês já viram cara que olha só isto morre com isto beleza isto morre com isto quando você fizer esse cara menos esse cara de cá você vai encontrar a seguinte coisa o seu h tá dando m sobre 2 1 i i i e isto corresponde quando você faz a troca do momento quadrimomento quadrimomento você vê que isso aqui vai dar m sobre 2 quadrimomento é o pzinho então fica m sobre 2 não né 1 sobre 2m pzinho i pzinho só que a solitoniana tem que ser escrita em termos do momento canônico beleza e em termos do momento canônico o que vai rolar em termos do momento canônico fica claro o acoplamento o acoplamento com campo eletromagnético né então em termos do momento canônico quem é o momento canônico é o pzão beleza a gente vai fazer o seguinte ora galera quem é aqui ó olha pra essa equação aqui isola esse pzinho o pzinho não vai ser o pzão menos q vezes a beleza então a gente vai poder escrever essa amiltoniana h como sendo 1 sobre 2m 1 sobre 2m que multiplica um pzinho com índice em cima então fica pzão mi menos q a mi que multiplica agora o pzinho embaixo então fica pzão mi menos q a mi pronto então vocês estão vendo que quando a gente quando a gente tem uma interação eletromagnética o momento o momento canônico que é o momento do sistema não é mais o momento linear porque tem esse acoplamento de novo isso fica claro tanto no caso covariante quanto no caso não covariante só que aqui nós temos mais informação porque como a gente está tratando a coordenada temporal em pé de igualdade com a coordenada espacial a gente pode encontrar mais coisas por exemplo vamos escrever as equações de Hamilton as equações de Hamilton as equações de Hamilton na forma covariante podem ser escritas você lembra das equações de Hamilton a forma mecânica não relativística delas era assim tinha lá um q ponto era igual a um dh dp não é isso? dp e o p ponto era um menos dh dq beleza? essas eram as equações de Hamilton agora aqui para a gente conseguir traduzir essas equações na forma covariante eu tenho que lembrar o seguinte isso aqui é uma derivada da posição em relação ao tempo derivadas da posição em relação ao tempo são as velocidades no termo quadrivetorial isso aqui vai ser a minha quadrivelocidade e a quadrivelocidade a gente define como sendo a derivada do x mi em relação ao tempo próprio tudo bem galera? então esse primeiro cara aqui vai ficar assim a derivada do x mi que é a quadriposição em relação ao tempo próprio isto vai ser igual então a quem? a derivada da newtoniana em relação ao quadrimomento desculpa ao momento canônico p mi quadrimomento não necessariamente né? beleza e a outra mesma coisa eu tinha lá um p ponto o p ponto nós vamos trocar por uma derivada do quadri do do momento canônico né? em relação ao tempo próprio isso vai ser menos então o dh sobre sobre não em relação a dx mi pronto essas são as equações de Hamilton na forma covariante vamos ver se bate vamos pegar a coordenada zero eu vou fazer a coordenada zero e vou deixar para vocês fazerem a outra as outras né? na verdade não precisa eu vou fazer vou pegar o mi igual a zero e vou resolver a primeira equação de Hamilton né? que é essa vermelhinha primeira aqui certinho? e vou deixar para vocês resolverem esta esta aqui vocês vão fazer é só seguir o livro do Nivaldo tá? esqueci o que eu vou fazer então bora fazer essa primeira galera eu vou botar x zero então eu vou ter dx zero d tal fica assim ó dx zero d tal isso vai ser igual então ao dh d p zero é isso bom quem é o dx zero d tal isso aqui é o é a quadri velocidade a componente zero né? isso vai ser igual então ao d dp zero vamos fazer assim ó da Newtoniana e a Newtoniana tá aqui em cima essa azulzinha aí tão vendo? essa azulzinha aí então vai ficar p zero menos que vou colocar zero em tudo posso colocar zero em tudo e até porque eu tô derivando em relação apenas ao p zero né? eu tô derivando apenas ao p zero ainda faltou um 2m aqui né? então aqui vai ficar 1 sobre 2m p zero menos que a zero aqui vai ficar p zero menos que a zero pode crer? sem roubo né? cara isso aqui pra gente enxergar melhor vamos fazer assim ó isso aqui vai ser então 1 sobre 2m de uma derivada em relação ao p zero de quem? vamos multiplicar todo mundo vai ficar p zero p zero legal menos q a zero p zero menos p zero q a zero mais tô fazendo o produto tá? mais q a zero a zero como são todos os índices temporais eu posso e eu tô derivando em relação a um p zero em cima eu posso subir o índice zero pra todo mundo né galera? então ó esse zero aqui sobe esse zero aqui sobe esse zero aqui sobe esse zero aqui sobe sem custo algum vocês lembram disso né? isso aqui é a coordenada temporal então na hora que você aplicar a a a derivada isso vai dar 1 sobre 2m que multiplica galera isso aqui é o p zero p zero p zero isso aqui é o p zero ao quadrado então vai dar 2 p zero menos né? menos e aí quando derivar vai bater uma derivada aqui outra derivada aqui né? então vai ficar menos 2 2 q a zero pronto esse 2 com 2 vai morrer isso aqui vai ficar 1 sobre m do p zero menos qa beleza lembrando que vamos já colocar isso aqui na ordem do seguinte ó passa a massa multiplicando lá vai ficar assim m vezes p zero m vezes o zero desculpa isso é igual ao pzão zero menos qa cara lembrando o seguinte galera quem é isso aqui é o p isso aqui é o p zero né? é o momento quadrimomento relativístico o p mi ele tem as componentes dado por gama é é sobre c né? energia sobre c e gama mv né? a energia lembrando a energia é uma componente do quadrimomento beleza? é a componente zero e o a o a ele tem as componentes dada por o a zero quem é o a zero? era o fi sobre c não era isso? e depois o quadrimomento o vetor espacial no a né? a gente vocês já viram isso se você substituir essas equações ali em cima a gente vai chegar na brincadeira assim ó é é é sobre c é sobre c que é o p zero né? isso é igual ao p canônico menos q vezes o a e o a o a zero é fi sobre c pronto galera pronto o que que tá acontecendo aqui então? a componente zero do quadrimomento tá me dando e sobre c vamos botar o sim em evidência 1 sobre c que multiplica e mais que é fi então olha que doideira a componente zero do quadrimomento corresponde a energia total do sistema e a energia total do sistema é a junção da energia relativística com a energia eletromagnética então isso aqui vai ser a energia total sobre c legal? então uma das componentes do momento canônico né? é esse troço aí e aí eu quero que vocês façam o outro só pra começar aqui ó o outro ele vai vocês vão ter que fazer o seguinte d como é componente zero dp zero d tal dp zero d tal isso é menos dh dx zero acho que usa aí sim dx zero só que quem é o x zero? vocês lembram que o x zero ele é o c bota aqui ó ele é o ct isso quer dizer então que esta equação aqui você vai ter que fazer a seguinte troca primeiro dp zero d tal a gente aplica a regra da cadeia isso é dp zero dt dt d tal d tal beleza? igual menos 1 sobre c tô trocando x zero por aquilo ali dh d dt então no fundo no fundo que você tem aqui ó esse cara é o nosso gama né então fica gama dp zero dt isso é igual a menos 1 sobre c dh dt tá galera então o que vocês tem que fazer é substituir as coisas que vocês sabem daí dessa equação e você tem uma derivada total em relação ao tempo do lado esquerdo e uma derivada parcial em relação ao tempo do lado direito vocês tão vendo que tá rolando uma derivada temporal de coisas que parecem energia você vai ter alguma informação de potência né cara e é exatamente isso que eu quero que vocês cheguem vai dar uma continha tá se vocês não conseguirem no fim de semana vocês me avisam que aí eu faço com vocês mas eu preciso que vocês tentem vocês vão encontrar no fim das contas que o d e dt ou seja a taxa de variação da energia em relação ao tempo isto é dado pelo produto da força eletromagnética vezes a velocidade vocês vão encontrar isso tá e quem é essa força eletromagnética é o produto da carga vezes o campo elétrico mais a carga vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético tá bom galera aí claro que quando vocês encontrarem aqui a força ela só vai estar escrita com esse termo aqui ó tá por quê? porque o outro termo vai dar zero né quando você multiplicar o produto vetorial entre v faz assim ó se você fizer isso aqui v vezes d tudo isso aqui escalar com v isso aqui é zero né porque o produto escalar de um vetor com outro vai dar um outro vetor que é perpendicular aos dois então vai dar um cara perpendicular à velocidade só que se eu multiplicar de novo esse cara pela velocidade vai dar zero escalarmente vai dar zero né porque vai dar um cara perpendicular galera tentem abram as contas tá tentem fazer isso em casa com calma e tentem encontrar esse resultado aí ó tá bom qualquer coisa vocês me me avisam alguma dúvida galera com relação a essa essa brincadeira o que que eu fiz aqui só pra só pra gente recapitular pra não ficar muito solto ó cacete tá ali a gente tentou construir uma a newtoniana relativística não covariante conseguimos e identificamos ela como a energia do sistema energia total beleza e a gente conseguiu escrever ela em relação ao p que é o momento canônico beleza show de bola quando a gente vai pra forma covariante aí rolou um probleminha por quê? porque aí agora a gente escreveu a newtoniana na forma covariante ela se tornou escalar e ao se tornar escalar ela não é mais energia né ela não é mais energia porém a equação de Hamilton usando a newtoniana daquela forma ela nos entrega as equações de movimento a primeira equação que ela entregou tá aqui ó eu consigo escrever a a a energia total como sendo a energia né da parte livre mas a energia do acopulamento eletromagnético tudo bem e isso vai ser uma componente do momento canônico né em quatro dimensões se você fizer isso pras coordenadas espaciais você vai encontrar também a equação de movimento da partícula beleza agora quando você vai pra outra a outra componente a outra equação que é essa aqui ó vermelhinha que eu botei pra vocês fazerem aqui quando você vai atacar ela você encontra uma equação de conservação da energia né o que é a equação da conservação da energia a taxa de variação da energia corresponde a potência que a força eletromagnética aplica sobre a carga e essa potência só tem a ver com quem com a carga elétrica ou com o campo elétrico lembrem o campo magnético não realiza trabalho é isso que está acontecendo aqui certo galera alguma dúvida está tudo bem sim professor todas as dúvidas pedrão quiser dar um dar um stop aí na gravação pode é isso que